Agora sim, voltamos a falar com o analista de risco político internacional, Felipe Ramos. Felipe, termina, gostaria que o senhor terminasse a sua resposta sobre os boletins de urna. Como ficaria o Brasil nessa situação, caso sejam entregues outros boletins que não sejam da oposição? E depois eu gostaria de falar sobre a situação no Oriente Médio, porque escala muito. A gente está falando de um país, Israel, contra um grupo radical que é o Hamas. Agora não, a gente está falando de Israel e Irã. São duas nações e aí a situação fica muito mais grave. Exato. Justamente sobre o tema ainda da Venezuela, então nós teríamos uma situação seguinte, que seria mais temerária ainda. A oposição dizendo que tem 73% dos boletins de urna coletados, impressos no dia e nas sessões eleitorais, no dia das eleições, e o governo apresentando boletins de urna com mais de uma semana de atraso, que confirma os dados que o governo já tinha mencionado no dia da eleição. Aí o presidente Lula, por exemplo, mencionou que nesse caso, havendo essa divergência, a oposição deve recorrer às formas institucionais, isto é, entrar com recurso no CNE, que é controlado pela oposição, entrar com recurso no TSJ ou STF de lá, que é controlado pelo governo, CNE e STF de lá, que são controlados pelo Maduro. E esses dois órgãos, obviamente, diriam que o governo tem razão, que o CNE tem razão, os dados que valem são os dados já emitidos. Então não sobra, na prática, não sobra caminho para a oposição contestar, porque na Venezuela não há separação de poderes, não há instituições dependentes do governo Maduro. Então isso coloca, fala do presidente Lula nesse sentido, diz para a oposição que não haverá forma de contestar os resultados, porque somente uma avaliação realmente internacional, realmente independente, negociada, poderia dar a chance de se descobrir que, no caso da oposição ter a razão, o governo tem que retroceder e emitir o resultado correto, se for o caso da vitória opositora. Então esse cenário hoje não é o que a declaração de Lula coloca como alternativa. Ou seja, dificilmente a gente verá uma situação diferente da que estamos acompanhando agora.